Olá pessoal, Center Abaparma apresentando mais uma opção de acessório. Tá buscando kit de instalação para o seu estribo Ranger 2013 em diante? Segue uma opção para você, para quem tem Beppo, tá? Esse kit completo da Ford Ranger 2013 em diante, modelo plataforma. Aqui são as chapas, os parafusos, manual de instalação, você vai receber a caixa completa para você. Esse kit é para que estribo em alumínio, o B1205A ou o B15126. Repetindo, kit de instalação não vem com os estribos, somente o kit. Para você que está buscando, está precisando, perdeu uma peça, quebrou, enfim, uma peça de reposição, você vai receber o kit completo. Então, lembrando, kit de instalação para montagem, você vai receber as chapas, o parafuso, o manual completinho. É para Ford Ranger 2013 em diante, modelo plataforma, tá? Para quem tem Beppo, é o código B1205A e B15126. Somente serve para equipamentos da Beppo, nesse código que eu citei lá atrás, tá bom? Gostou? Entre contato através do nosso WhatsApp 11952442594 ou através do nosso link no Mercado Livre, tá? Repetindo, kit de instalação sem os estribos para Ford Ranger 2013 em diante, modelo plataforma, tá? Código do kit é o B1205A ou o B15126, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.